E aí, beleza? Esse aqui é o meu canto na casa, onde ninguém tem autorização para entrar. Então, tinha uma época, cara, que isso aqui era meio... entrava gente para arrumar, então... Por exemplo, essa aqui é a minha mesa, ó. É assim que eu trabalho, as letras ficam escritas em pedacinhos de papel, tem trecho de uma letra aqui, aí aqui tem vários trechos, uma coisa que eu escrevi aqui, escrevi aqui, escrevi aqui, escrevi aqui, escrevi aqui, do lado, não sei o quê. Que só faz sentido para mim, mas faz sentido para mim. Eu consigo encontrar o que eu quero. E essa guitarra, olha só, cara, ela é, diante de todas as outras cedas, ela é um pedaço só de madeira. Ela vem direto aqui e ela junta, como se fosse uma Gibson, uma Immazine Fender, isso não existe. Então, ela tem um negócio muito peculiar, o som dela, cara. Então, você tem toda a parafernália ligada aqui, funcionando, ouvindo música, compondo. Aqui que eu compus, nós compusemos quase todas as músicas do disco novo, as músicas do disco ao vivo, novas foram feitas aqui, do disco anterior também. Enfim, esse é um ambiente criativo, cara, onde eu escrevo tudo, onde eu componho tudo, onde eu estudo. Escalinhas também, tem escalinhas para aprender música, tem livros para aprender música, que eu ainda faço isso, eu ainda tenho aula de música. Esse aqui é um pouco da nossa carreira de discos de ouro, cara, esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro, cara, esse é de 86, esses dois são os últimos, que são do final do ano passado. Então, é a vida inteira de colecionando coisas, cara. Você tem os discos aqui que estão no momento que a gente está movendo esse link, que está aqui? Auto Chiripap, Nostalgia Cid, Full Fighters, Led Zeppelin, Faith No More, Rancid, Hives, Aerosmith, Guns N' Roses, Ten Lizzy. Aí meus CDs, parte deles estão distribuídos, mas o quartel general deles, onde a maioria está, fica aqui, espalhados por aqui, sacou? Então, eu sou ainda old school, eu compro discos. Eu ainda compro muitos CD, cara. Em agosto, a gente começou a ensaiar as músicas. E ensaios, assim, quase diários. Durante os shows, a gente tocava um dia de semana, durante a semana a gente voltava aqui para São Paulo, ensaiava, ensaiava, ensaiava. Eles gravaram, enquanto eu estava no hospital, em novembro, eu acompanhei via Skype e, assim que eu saí do hospital, eu comecei a fazer a reabilitação, que eu estou fazendo até hoje. Das 13, eu já fiz cinco, se eu fizer duas hoje, a gente vai ter passado a metade do dia. Das 13, eu já fiz cinco, se eu fizer duas hoje, a gente vai ter passado a metade do dia.